Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, beleza? Bom, e seguindo aqui no nosso mundo modo black, modo escuro dos aplicativos, hoje eu quero mostrar para você que ainda não está cansado, na verdade, de esperar que o Facebook libere a nova atualização no modo escuro, e você quer saber como você vai ter, é fácil para você ter essa, deixar o Facebook em modo escuro, vou estar mostrando para você então um aplicativo que pode te ajudar, deixar o Facebook, como outros aplicativos também, no modo escuro, tá bom? Mas o intuito do vídeo hoje é deixar o Facebook em modo escuro, beleza? Vem comigo aqui no vídeo então, aqui no meu celular, eu vou estar mostrando para você aqui do lado, como deixar então aqui o teu Facebook em modo escuro. Primeiramente você vai vir aqui no Play Store, e vai procurar aqui pelo Hermit, esse aplicativo aqui do qual eu já estava colocando o nome dele, começou colocando o início aqui, ele já vai aparecer. Você vai instalar, né? Vamos instalar ele aqui, demora um pouquinho só. Lembrando que eu estou fazendo alguns vídeos em modo escuro de alguns aplicativos, se você não chegou a ver os outros vídeos, pessoal, fiz vídeo aí de como você deixar o seu Instagram em modo escuro, o seu Messenger do Facebook em modo escuro, o seu Android em modo escuro, o Google em modo escuro, tem vários vídeos aí em modo escuro, tá? Então vai estar aqui no card aí, e você pode acessar o meu canal, aí se inscreve aí também, e logo abaixo tem muitos vídeos aí, e você vai estar encontrando facilmente eles aí embaixo, tá ok? Então tá, você vai abrir aqui o aplicativo, né? Ele por padrão, ele vai pedir para você escolher os apps que você deseja deixar aqui em modo escuro, ou vai clicar aqui em maisinho aqui, ó, que vai estar aqui, ó, aplicativos, que é bem nessa aba aqui que vai abrir, né? Os aplicativos light prontos, tá? Então você escolhe aqui, ó, qual você quer estar trabalhando, então tem vários aqui, pessoal, olha só, bem tranquilo, né? Mas o intuito, como eu falei do vídeo, é o Facebook, então nós vamos colocar o Facebook ali, ele disse que já existe, claro, porque já tá ali, né? Então, vamos ver aqui, tá aqui, então vamos clicar nele aqui, ele vai pedir para abrir, pessoal, vai pedir para abrir aqui, então, eu vou logar ele agora aqui, só um minutinho, vou logar e já volto. Muito bem, então, pessoal, então você acessou ali, colocou o teu login e sim, acessou a sua conta do Facebook, vai estar aparecendo assim, você vai clicar aqui, vai dar um ok, percebe esse pessoal, então, que ele ainda continua, né? Aqui continua normal, né? Branco, normal aqui, né? Então, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, vamos ver aqui, vamos clicar aqui no caso também para mostrar aqui tudo como é que ele está aqui, muita coisa aqui, tá tudo em branco, né? Então, beleza, pessoal, tem aqui essa outra aba aqui, beleza, vamos vir aqui, pessoal, configurações, e aqui, ó, pessoal, você pode ver aqui que tem várias, várias abas aqui que você pode estar utilizando depois, pode estar usufruindo aqui desses benefícios que tem do aplicativo que fornece, então você vai clicar aqui, ó, vamos colocar aqui, configurações novamente, e logo abaixo temos o modo escuro, então, pode ver, pessoal, que o Facebook agora, ele está aqui, ó, em modo escuro, pode ver aqui, então, todo ele, né, modo escuro, e aí, claro, né, pessoal, fica aí, é, critério cada um aí, se gosta mais claro, escuro, né, essa é uma forma que eu estou mostrando de como você fazer dele para deixar o teu Facebook em modo escuro, que esse é o intuito do vídeo, né, então, se você quiser desfazer, pessoal, você simplesmente vai vir em configurações, clica novamente ali, e beleza, pessoal, ele já volta ao normal ali, lembrando que ele vai abrir aqui, ó, ele já abre aqui, ó, novamente, no modo branco, né, então aqui, vamos deixar ele novamente aqui, vamos lá, em modo escuro, beleza, e tá aí, pessoal, modo escuro, ativado, aqui, ó, todo ele em modo escuro, e aí, pessoal, assim, ó, você pode até depois estar excluindo o teu Facebook original, porque esse daqui, ele é bem mais leve do que o outro Facebook normal, o oficial, ele é meio mais pesado, tá, não tem problema algum, você pode estar usando esse aqui, então, se você aderir e ficar com o modo escuro, sensacional, show de bola. Beleza, então, pessoal, o videozinho de hoje era isso, como deixar, então, seu Facebook em modo escuro, lembrando que logo mais vamos ter mais vídeos bem bacana, alguns outros vídeos diferentes aí, tá, novidade vem por aí, então, já se inscreve no canal, não perca nenhum vídeo, até o próximo, tchau, tchau.